Jornal da Manhã Entrevista Nove horas e quatorze minutos e é com muita satisfação que estamos recebendo pela primeira vez em que em nossos estúdios Presidente eleito da Associação Comercial de Sorocama, Dr. Igor Duarte Bom dia, parabéns pela sua eleição Bom dia, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, viu? A verdade é que a sua eleição aconteceu a posse já, foi a aclamação, dia 1º de abril 1º de abril Foi verdade, foi verdade, é um mandato de verdade Foi verdade, foi verdade Tudo bem que no dia seguinte eu me belisquei para saber se era verdade mesmo, mas foi sim, graças a Deus Como é que aconteceu a sua candidatura? De onde veio o impulso e a sustentação? Você tem uma carreira muito legal, você tem experiência, 16 anos na carreira em algumas das maiores instituições bancárias do país Como Bradesco, Santander E hoje se dedica a cuidar da saúde financeira de empresas familiares Educador por paixão, também dedica parte do seu tempo para preparar bancários em todo o Brasil Para que se certifiquem nas principais certificações financeiras existentes no mercado Baixarel em direito, graduando em contabilidade, se especializou em gestão empresarial, gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV Da qual também foi professor tutor Tomou posse com o presidente da associação comercial em Sorocaba em abril de 2022 Ano em que a entidade celebra 100 anos, aliás, já ganhei um livro aqui maravilhoso, 100 anos de história E também tem um lado muito legal, que é essa defesa, ele é pai de autista e ativismo do autismo Tem a principal missão, seu maior ensinamento diário É... que currículo, hein? Poxa vida Não é? Você é velho assim? Quanto tempo você tem? Quantos anos você tem? Quarenta anos Ah, estou novinho, mas olha, é que nem caminhão da Vima, ônibus da Vima, lembra da Vima? É novo, mas bem rodado? Bem rodado, bem rodado Como é que foi? O seu nome surgiu para a presidência? Na verdade, eu já participei, né, ativamente lá de duas gestões, de... como diretor, né? É... eu fui convidado pelo Alberto Cepio, que foi presidente da Associação Comercial Sim Quando ele montou... Farmamed É... quando ele montou o próximo time, que ia ser capitaneado ali pelo Sérgio Rez E ele me convidou para fazer parte E aí eu fiz parte da primeira gestão do Sérgio Rez e comecei também a segunda gestão do Sérgio E desde que eu pisei na Associação Comercial, né, tenho uma vida no mercado financeiro Mas desde que me tornei empreendedor, em 2013, a primeira vez que eu pisei na Associação Comercial Eu falei, poxa, um dia eu vou ser presidente Ah, aqui é o meu lugar É, aqui é o meu lugar e um dia eu vou ser presidente Porque eu vou conseguir ajudar muita gente que precisa de ajuda O empreendedor, ele é um ser solitário, né, Kiko, você sabe E ele precisa de ajuda, então acho que a associação tem esse papel Como é que é você observar, né, nós saímos de uma pandemia, tivemos retração Fechamento do comércio Depois tivemos, ao sair da pandemia, essa guerra na Ucrânia Que cria uma crise problemática nos combustíveis E a matriz nossa é do petróleo E aí a gente está vendo subir tudo, né Porque a logística toda feita no nosso país Depois de 1981 ou antes Os governos militares, inclusive, não deram devido cuidado para as ferrovias Que me parece agora no presidente Bolsonaro Há uma retomada de privatizações que são importantes para o Brasil Mas o petróleo ainda é, acima de tudo, o óleo e o diesel O grande aspecto que impacta na logística de tudo, né Como é que você sente esse mercado? Como é que está o comerciário de Sorocaba? Bom, o comerciante, por natureza, ele é um ser resiliente, né Então ele já enfrentou todo tipo de crise E é impressionante como ele está ali na segunda-feira sorrindo Mesmo depois de tanta pancada que ele toma, né Então eu enxergo, sim, um povo que se reinventou na pandemia Os que não se reinventaram morreram São ciclos que sempre vão acontecer, né Historicamente é assim Mas lembra algum momento de crise que você não cresceu? Não tem Então é um momento que o crescimento é dolorido Mas ele acontece E quem se reinventou Eu tenho clientes, amigos, por exemplo Tem restaurante que não dava a força que precisava dar para o delivery, né E hoje o delivery corresponde quase a 60% do faturamento dele Então quem se reinventou se sobressaiu E quem se reinventou vai nadar bons mares daqui para frente A Cida estava comentando, alguém estava comentando conosco Que em especial no comércio do centro Nesse período em que a gente passa por uma crise O vendedor ambulante, que não ambula necessariamente, né Se encontra em muitos locais na cidade E de certa forma ele é informal E dificulta em alguns casos Aquele regularizado Como é que a associação, e você como presidente Associação Comercial de Sorocaba, Igor Entende esse momento e essa observação? Nós temos feito contatos frequentes aí com a prefeitura Tivemos uma reunião na semana passada E nós entendemos que essa lei que regulamentou os ambulantes É uma lei humana É uma lei que permite que um pai de família leve comida para tua casa E a gente tem que olhar para esse lado O que nós não podemos E que estamos nesse contato e tendo todo o apoio da prefeitura É o comerciante ilegal, tá certo? Aquele que para a banquinha na frente Abre uma banca parado Aí não é um bula, né? É, exatamente E não só isso, né? Poxa, eu tenho o meu associado ali O comerciante que paga seus impostos Que leva a vida dele em dia Vendendo uma camisa de um time de futebol ali A 200 reais, né? Porque ele paga todos os impostos em dia Eu não posso ter ali na frente dele Um que venda a 50 reais, né? É um produto falsificado Uma pirataria que a própria lei proíbe, né? Então, se você está regularizado Se você faz parte dessa lei Que vai te ajudar a levar o pão para tua casa Tudo bem O que a gente vai O que a associação está em contato com a prefeitura Pedindo, né? Apoio, inclusive, da fiscalização É para a concorrência desleal Essa, ela É um câncer que nós temos no nosso país E a gente O nosso papel é ajudar o nosso comerciante O nosso associado Que leva a vida dele em dia Leva a vida dele com seriedade A manter assim, né? Diferente, né? Nós temos um aspecto europeu Em que os shoppings não existem E a tendência americana Da existência de shoppings Portanto, vocês têm associados Que estão no shopping Tem os associados que estão No centro da cidade Hoje, um crescimento enorme Na zona norte Nós temos muitos locais Em que o comércio de rua Acontece Você acha que a questão de segurança Que as questões estão agora Possibilitando um número maior de pessoas Em especial na região central da cidade? Olha, esse foi um dos motivos, né? Da nossa reunião também com a prefeitura Pedir que o centro Pô, a gente tem várias cidades Que o centro é extremamente habitado Maravilhoso E a associação tem esse compromisso Com o centro, né? Então, a gente está fazendo Faremos, né? Muitas ações Estamos planejando alguma coisa Junto com a prefeitura Para o Natal Enfim, para fazer o centro Se tornar atrativo E seguro E seguro, né? Empresas de tecnologia Por exemplo, o Santander Ele já instalou Toda a operação SX Do Santander Na agência central ali Mais de mil pessoas Vindo ali Para consumir no centro Então, a empresa de tecnologia Tem o centro Que tem o centro, né? Como um atrativo Então, nós vamos trabalhar Tem uma economia de imposto Nisso, né? Sim, tem um incentivo também Tem um incentivo Por parte do poder público Enfim, então Nós queremos que o centro Volte a ser realmente E seja o que ele merece ser, né? Muito bem Eu estou conversando com o Igor Duarte Que é o presidente Da Associação Comercial de Sorocaba Aí eu lhe pergunto o seguinte Qual foi o motivo A proposta mais importante Que você acredita Que levou a sua aclamação Uma eleição de uma chapa única O que que Desde o dia 1º de abril Você vem executando Que fez ideia Dessa sua chapa vitoriosa Quais foram os pontos Que você tinha como proposta E que está, obviamente Executando paulatinamente? Bom, nós temos dois pilares Importantíssimos Dois Os principais pilares O primeiro é a educação Sem educação A gente não vai para lugar nenhum Então, o associado Vai ter uma carga de educação Como acho que nunca teve Na Associação Comercial Então, nós temos diversos programas Um deles é o 4x12 O Desenvolve 4x12 São quatro encontros por mês Doze meses do ano E um tema que é a dor do empresário Começamos com vendas 120 pessoas estudando sobre vendas Para descobrir como vender melhor E foi um estouro tão grande Que estava com uma lista de espera De 40 pessoas Com o professor Edelcio Foque Um mestre Conheço o Edelcio Excelente Conheço o Edelcio Que a gente já teve que abrir A segunda turma imediatamente Então, o 4x12 Já está quase Mas nada online Presencial Não, presencial Presencial E esse 4x12 Daqui a pouco já vai virar 8x12 12x12 Vai virar uma escola Estamos trazendo aqui Para a Associação Comercial A Faculdade do Comércio A Faculdade do Comércio É uma iniciativa da FACESP Trazer educação De qualidade Da federação Então, vamos trazer agora A Faculdade do Comércio Com mensalidades EAD Extremamente acessíveis Para o nosso associado Informação é poder Exatamente Então, esse é um dos pilares O segundo pilar É o networking O empreendedor Ele está tão focado Na operação Que ele não sabe Fazer o networking De qualidade E ele vai até Para um evento de empresário Troca um cartão Mas no dia seguinte Ele não sabe O que vai acontecer O que ele faz Põe o cartão no bolso E esquece no paletó Põe o paletó Dentro do armário E depois de alguns meses Ele nem lembra O que estava A significação Daquele cartão Quem era Exatamente Então, agora Por exemplo Nos nossos cafés de negócio Nós teremos conectores Da associação Então, nos próximos cafés A pessoa vai colocar Na hora da inscrição dela A área inscrição de interesse dela Pô, eu quero me conectar Com pessoas de marketing digital Então, ela vai ter Aquela menção Em um crachá específico Cor verde Por exemplo E aí, todo mundo Que quer se conectar Com aquele público Vai estar junto Sabe que vai estar junto Então, isso já vai acontecer A partir do nosso café de agosto Para isso ainda não deu tempo Então, fortalecer Fazer as pessoas Fazerem negócios realmente Outro dia, eu dei uma palestra Para vários empresários Numa igreja O pastor me chamou Poxa, eu preciso fazer Esses empresários fazerem negócios E aí, eu promovi Uma rodada de networking Muito rápida ali E dois empresários Estavam dando risada sozinhos Falei, o que aconteceu? O que aconteceu É que eu compro Muito o que ele vende Mas não compro com ele E ele vice-versa E a gente se conhece Na igreja faz dez anos Nossa, gente Que loucura Então, é impressionante isso Então, o nosso objetivo Também é trazer As pessoas estão muito Ensimesmada Quem sabe até A própria pandemia Fez com que as pessoas Se fechassem Exatamente É aqueles que tem A categoria de Ser mais fechadas Então, ficaram mais ainda Muito provavelmente Exatamente Então, o networking também De qualidade E levar o conhecimento A informação Entendo que a informação É mais poderosa Que dinheiro Existe um serviço Para todos os associados Da associação comercial Que é A questão da análise De crédito Como é que isso está funcionando? Como é que nós estamos Com gente com muito problema Nesse momento Na análise de crédito Da associação comercial? O que é A inadimplência Ela é Ela é um Um problema muito sério Um problema Que o nosso país Enfrenta Nós temos hoje 60 milhões De pessoas endividadas E isso Vem caindo Mas vem caindo De um jeito Que Parece uma tartaruga É Mas ele vem caindo Por quê? Porque a pessoa Não tem crédito Não está caindo Porque a pessoa Está educada Financeiramente Então, esse é um ponto E os produtos De análise de crédito Eles são fundamentais Para qualquer pessoa Que tem um negócio E receba parcelado Porque quando você Fica refém De um parcelamento Exclusivo Com cartão de crédito Você vai pagar por isso E não vai pagar barato Por isso Nem um pouco Agora, se você tem Uma política de crédito Sua Por que você não pode Conceder um crédito Para o teu cliente? Então, existem hoje Produtos Que trazem A sua vida Como que é O teu comportamento Agora com cadastro positivo Que quando você paga Suas contas em dia Você melhora A sua condição financeira Perante o mercado Poxa vida Por que você não pode Fazer a sua política de crédito? As pessoas têm medo E não tem estrutura Para isso Por que? Porque o empresário Está ali focado na operação Não tem expertise Inclusive para trabalhar Porque vira um negócio O crédito também É um outro negócio Se torna quase que um banco Do seu próprio negócio Exatamente Nós temos um produto Para você ter uma ideia E você tem um ganho Nisso também Sim Nós temos um produto Dentro do próprio produto De análise de crédito Produto de prospecção De cliente Caramba Mas o que tem a ver Análise de crédito Com a prospecção de cliente? Você associado Chega e pede para nós Eu quero Uma lista de pessoas Dessa faixa etária Com esse score De crédito no mercado Que moram na região tal Pronto Aí você vai receber Uma lista Você paga por isso Aí você liga Para fazer o seu marketing ativo Isso aí Muito bem Olha, nós temos que Infelizmente caminhar Para o final, Igor Eu gostaria de falar Você fala da experiência E essa, obviamente Tenho certeza Que até essa experiência Te ajuda na vida profissional Você é pai de autista, né? Sim E como é que é esse desafio? Poxa, esse é um desafio O Eriquinho vai fazer oito Agora em novembro E o diagnóstico foi com um ano E cinco meses Então esse é Essa é a minha maior missão de vida Esse é o que me move diariamente Isso é o que faz O meu domingo à noite Ser motivo de felicidade Você tem quantos filhos? Tenho quatro filhos Quatro filhos Quatro filhos O Eriquinho É o meu anjo azul É a minha principal missão E os irmãos Como é que lidam com essa? Porque todo mundo acaba participando, né? Ele veio nessa família Muito provavelmente Para uma significação para todos, né? Sim Na verdade, para todos os lados, né? A gente recebe mensagens da escola Agradeço para o meu filho estudar com o Eric, né? Agradeço para o meu filho estar junto com o Eric Porque o Eric é luz, né? Então o autista, ele está em um nível muito acima da gente Sim Ele está em outra dimensão Então, outro dia eu fui com o Eric no evento E ele pega, ele olha para a mesa do lado Ele vê que tem alguma coisa que ele gosta Ele vai na mesa do lado e pega Ele acha que o mundo é puro Eles são puros, entendeu? Eles são puros, né? Então, assim, é uma... Todo mundo que tem o prazer de conviver E o preconceito vem caindo, né? Na medida que se fala muito Ainda tem Ainda tem Ou não saber lidar com situações como essa, né? É, eu entendo que o preconceito Ele é pela desinformação, né? Ele é pela desinformação Então é muito comum As pessoas chegarem para mim Poxa vida A pessoa quer até fazer parte da... Quer mostrar que é empático, né? Mas a pessoa chega Poxa vida, eu tenho um sobrinho com síndrome de Down Mas não tem nada a ver com o autismo, né? Então, mas tudo bem A gente entende a boa intenção Ou então a pessoa que fala Eu tenho dó de você Eu dou a dele, né? É, poxa, que pena Isso tem caído Graças a Deus Acho que as pessoas têm se conscientizado Mas sim Ainda acontece A pessoa que olha para você Poxa vida séria É sério É uma missão que eu tenho É maravilhosa, né? É um desafio muito grande O Eriquinho, ele é não verbal Ele não fala, né? Então, a gente tem que entender pelo olhar Expressão, né? Corporal Exatamente O não verbal, né? Mas o que eu posso falar com tranquilidade Que esse é meu maior presente Minha maior missão Meu maior desafio também Era para ser seu, né? Era para ser seu esposo Não vem para quem não tem isso Não tem peso para... O filho só vem de acordo com o cobertor, né? É isso aí Olha, eu estou falando com... Eu falei com o Igor Duarte Que é presidente da nossa Associação Comercial de Sorocaba Vem fazendo um trabalho incrível Como ele pôde nos mostrar E a gente quer deixar constantemente A Jovem Pan aberta a vocês Naquilo que for necessário Aquilo que for bom Para estar divulgando tudo aquilo Que a Associação Comercial Esteja fazendo ou vá fazer Contem com a gente sempre Maravilha Aproveitar, né? Que estamos aqui Vem até Votorantim Aqui para a sede da Jovem Pan E nós temos agora Como a Associação Comercial de Sorocaba Assumiu também a Associação de Votorantim Temos um desafio grande aqui em Votorantim Unificou E agora nós temos Um timaço aqui Vai ser João Abreu Vai ser capitaneado João Abreu Tem gente boa E o Matheus, né? Pedrão Então, Matheus Pontinho Nós vamos fazer muitas ações aqui E aproveitar, Kiko Já te convidar e convidar Todos que estão nos ouvindo Na tua audiência maravilhosa aqui Que nós temos agora Dia 1º de outubro A comemoração do nosso centenário Onde é 1º de outubro A gente traz você aqui Para a gente combinar e falar Maravilha Então, centenário A comemoração de 100 anos Dessa senhor Olha que privilégio O seu presidente da associação Nos seus 100 anos E ali tem um quadro De ex-presidentes De figuras históricas Para a cidade Nesses últimos 100 anos Históricas É muito orgulho Eu sabia que papai do senhor Ia caprichar Mas não sabia que ele ia caprichar Tanto, né? E aí, para minha surpresa Isso eu nunca tinha visto mesmo Para minha surpresa Quando que aconteceu O centenário da associação Dia 20 de janeiro desse ano Data do que? Do meu aniversário 20 de janeiro 20 de janeiro Então, assim É por Deus mesmo Não existe Como diria uma amiga Samanta Uma grande mentora que eu tenho Não existem coincidências Existem deucidências Ah, com certeza E o tempo da gente É diferente do tempo dele Ele só põe na hora que é para ser Exatamente É isso aí Um grande abraço Presidente Igor Duarte Da Associação Comercial de Sorocaba E com ele Nós vamos, Rosana Encerrando mais esta edição Exatamente 9h33 Agradecendo a participação De Igor Duarte Nós encerramos esta edição Do Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Lembrando que os destaques Desta edição Tem o oferecimento De Star Tintas Precisando pintar Sua casa ou sua empresa Então, antes de fechar negócio Passe na Star Só na Star Tintas Você encontra o melhor preço Das tintas Luxe Color E Souvenir da Cidade Então, antes de comprar Passe na Star Senão você vai perder dinheiro Voltamos amanhã A partir das 7 horas Com mais uma edição Do Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Tenham todos Uma excelente segunda-feira Uma ótima semana E até lá Paz e bem Ponto final